Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E manos, olhem só, o vídeo de hoje vai ser reagindo a minha primeira vitória que eu postei no canal. Porque há um tempo atrás, né, eu fiz um react do meu primeiro vídeo de Fortnite e muitos de vocês pediram pra eu trazer também o react aí da minha primeira vitória. E olhem só, o vídeo da minha primeira vitória foi postado no dia 28 de novembro de 2017. O título do vídeo é Vitória Solo com Esconde-Esconde no final. No caso, né, se eu não me engano, não foi a minha primeira vitória do jogo, mas foi a primeira vitória, né, que eu postei aí no canal que eu tinha gravado, tá ligado? Enfim, o vídeo tem 20 minutos, vou colocar aqui meu fone e dar um play. Eu vou dar uns cortes aqui no react, né, senão o vídeo vai ficar muito longo. Enfim, vamos ver meu microfone de qualidade, né. Eu tentei gravar duas antes, mas morri muito cedo, né, então vamos ver se essa aqui vai dar bom. Normal, né, normal. Vai que dê bom. Nessa época eu jogava muito mal, quero até ver como é que foi a minha primeira vitória, porque eu até esqueci. Eu gostava muito de cair na fazenda na época que eu lembro. Eu caia bastante, tanto no... em campos fatais, como também em terras anárquicas. Ah, ok, então. Eu caí pra baixo. Nossa, olha essa armadilha, mano, meu Deus. Engraçado que nessa época eu também não usava picareta, tipo, pra caminhar, tá ligado? Hoje em dia eu só consigo correr no mapa com a picareta na mão. Virou costume. Uma vez eu corri com a arma na mão. Mano, não tem ninguém aqui por perto, sério isso? E tem um baú aqui. E tem um bendito baú aqui. Nossa, como na época muitos baús só vinham em arma comum e... Atadura, né? Vinha muita atadura antigamente. Eu demorava muito tempo pra lutear. Meu Deus! Eu vou lutear primeiro tudo que tem nessa fazenda. Eu ficava indo de portinha em portinha, pegando material em material. Hoje em dia é só onde tem baú, praticamente. Tô com... Acho que vai dar bom, hein? A única coisa que falta... Onde é que eu tô indo, mano? Eu me enfiei embaixo da escada porque... Topster. Claro, né? Eu só tenho uma Mi 4 de rifle decente. Mas... Mas tá bom, tá bom. Ó, esse loot que eu tô aí na partida... É um loot que eu já estaria, tipo, bem de boa hoje em dia. Uma 12, uma sub... Rifle e principalmente escudo, né? Como nesse branco aí que deve... Mas na época isso aí pra mim era pouco ainda, porque eu era muito ruim. Então eu não me garantia com... Um barulho de... Com o loot assim. Tem um bom aqui? Não, uma moita, mano. Tem uma moita ali ao vivo. Deixa eu pegar essa moita. Tem uma moita ao vivasso. Eu vou usar, mano. O que eu vou fazer? Eu vou usar, na moral. Eu não gosto tanto assim dessa moita. Vou usar a moita. Porque atrapalha muito a visão. Olha isso, mano. Nossa, a moita na época atrapalhava muito. Vamos só por causa do vídeo mesmo. Só pra ver o que eu consigo fazer. Tá, agora eu lembrei. Tipo, a moita... Ela voltou depois de um tempo no jogo, só que ela voltou diferente, né? Ela ficava invisível quando a gente mirava. Aí não era tão ruim. Mas nessa época, meu Deus, era horrível jogar com a moita. Não sei nem porque eu usei nessa partida. Porque era burro, né? O lado bom é que tancava... Olha as perninhas correndo embaixo da moita. Tancava um tiro, se eu não me engano, né? Eu acho que nessa época eu utilizava os gráficos no máximo do jogo. Porque... Opa, tu me tira. De trás, né? Ali. Sai daí. Nossa, eu era muito doente. Ó. Pelo menos encaixei umas balinhas. Construir eu não construo, nem o cara. Meu Deus. Nossa, mano. Quase entreguei. Meu Deus, mano. Eu acho que eu só matei o cara porque ele tinha menos escudo que eu. Acho que ele ia ser o que eu mais... Que bom que eu tinha escudo, mano. Já pegasse delícia. Vamos... Nossa, eu fiz uma... Não, eu não fiz isso. As redondezas e usar esse kit médico porque eu tô precisando. Nossa, olha o que eu fiz, mano. Eu fiz um... Eu fiz um... Eu tinha dois escudos e eu já... Uma fortaleza pra usar o kit médico. Tá, louco. Mas eu tenho dois pra usar ainda, então... Hoje em dia é só um quadradinho, né? Eu fiz, tipo... Uma fortaleza. Desnecessariamente pra usar o kit médico. Meu Deus. Kit médico é a melhor coisa que tem, mas você é louco. Que bom que eu tinha escudo, né? Vou usar aqui os dois coletes. Colete, eu falava. Pra ficar um talo de vida de novo. Eu deixei a outra sub. Não sei se na época eu preferia a sub com supressor, mas hoje em dia eu prefiro a... Aquela outra ali, a sub-tática, acho que é o nome, né? Secador de cabelo, o pessoal chama. Munição sempre vale, principalmente de rifle. É, munição é uma coisa que... Que eu falei no último vídeo lá, que eu fiz o react, né? Do meu primeiro vídeo do canal. Que na época... Eu acho que na época tinha muito menos munição que hoje em dia. Era uma coisa bem mais rara, então, tipo, o pessoal tinha que... Que maneirar um pouco nos tiros, tá ligado? Principalmente de rifle. Escopetinha no talo. Ai, eu lembro desse tipo de casa, mas dava pra subir pelo pneu, mas eu quebrei o pneu, né? Aqui o baú. Aí sim, hein? Já outro escudo, mano. Aí eu... Esse que eu vou no escudo mais caro, meu Deus. Tá, eu deixei a... Eu peguei no loot errado, peraí. Meu Deus. Assim, vamos dar o pé daqui. Vamos meter o pé na jaca. Nossa, eu tô longe da Cefizone. Cadê vocês, meus amigos? Eu quero encontrar vocês. Não, eu não queria. Eu falava, mas não queria. Eu quero encontrar... Tava com medo. Alguém. A chance de eu morrer pra alguém era muito alta, né? Não que na época não tivesse muito noob, né? Tipo, o cara que eu matei antes era noob também, mas... Deixa eu já fazer uma... Olha eu construindo. Uma mini base aqui. Por que que eu fiz base de dois quadrados? Não sei, mano. O que que eu tô fazendo? Vou passar todo o meu material agora, só de zueiro. Meu Deus. Ah, é aqui, mano. Ih, mano. O cara tá atirando aqui. Fodeu. Ó, o cara correndo do meu lado. Você é louco, mano? Onde é que tá o cara? Onde é que tá o infeliz? Mano, o que que eu fiz? Eu fiz uma base toda errada. Ih, tem nem o que do lado. Cadê, cadê? Tem um cara bem no ladinho. Ai, tá aqui. Ó, o Dionysi. Nossa, mano. Pelei. Ó, todo mundo era meio noob. Essa doze, mano, é boa até, porque ela atira bastante de perto. Ah, mano, eu tô ficando sem material. Tô sem material. Em vez de eu ali pegar o loot do cara, eu simplesmente ignorei. Olha a base que construiu, mano. Base mais... Ah, tá lá o cara. Ah, tá ali o cara. Achei. O cara atacou granada, mano. Vamos pegar os itens aqui. O cara não tem nada. Esse cara tava com menos itens aqui, ó. Pelo menos. Só pra fazer uma barreirinha aqui e ver o que o cara tá... Nossa, que construção boa. Me protegeu do pássaro. Ó, aquele cara lá já fez uma base decente, né? Fez uma base de tijolinho. O cara tem sniper, né? Certinha. Dá pra ver que o nível dele é mais alto que o meu já, nessa época. E eu tô muito vulnerável aqui, mano. Deixa eu fazer uma paredezinha minúscula aqui, só pra... Vai pra trás, vagabes, que constrói. Só vai botar um pouquinho aqui. O que eu tô fazendo? Tá, eu cortei ali. Eu fiz uma base altamente errada. Ah, nessa época também um detalhe interessante. Tinha que trocar o material. Não trocava automaticamente. Então, tipo assim, se acabasse minha madeira, eu tinha que trocar pra pedra. Tipo, não ia constrói automaticamente de pedra como é hoje em dia, tá ligado? Então, era uma coisa que envolvia também mais mecânica na época, né? Eu vou dizer assim. Mano, eu tô com muito medo. Tô sem material. Nossa, eu tô muito sem material, cara. Eu tô muito fedido. E nessa altura do campeonato eu já não posso mais ficar cartando material. Vou ter que... Porque eu não posso, eu não sei, né? Pegar o material da pessoa, mano. Hoje em dia eu já ia nessa árvore aí, pelo menos pegava um pouquinho. Eu dando tiro de sub a 900 metros de distância. O cara tá ainda lá, mano. O cara está ainda lá. Tá explicado porque eu ganhei essa partida. Eu fiquei o tempo todo na base. Aposto que a safe vai... Não, não deu em mim. Agora eu vou ter que sair, finalmente, né? Nossa, nessa época também a edição era invisível, né? Isso aí era muito roubado. Todo mundo mirando em nós. Ferrou, ferrou, ferrou. Sai correndo, pulando aqui. Nossa, como eu não tomei muita bala, não sei. Acho que o tiro não é em nós, não, hein? Agora não. Ó, tem um cara bem aí. Tem um cara bem do meu lado esquerdo, velho. Onde é que eu tô olhando? Tem um baú aqui, mano. Tem um baú aqui. Nossa, eu vou no baú. Tem um cara do meu lado e eu tô indo no baú. Eu vou olhar como é que tá a situação ali, hein? Tô escutando muito barulho de tiro aqui por perto. Eita, pô, deu uma bazuca aqui. O cara de bazuca gostou de mim. O cara deu um tiro de bazuca. Tinha um cara... Ali, ó, o cara. Opa! Dois miliantes brigando. Nossa. Tô no high. Aí, mano. Levei os dois. Eu me arrestei um pouco. A SCAR tinha esse barulhinho, né? Muito massa. Fui meio burro, mas deu certo. Levei os dois. Nossa, agora sim. Agora sim. Ó, agora eu fui com bastante material. Tem uma sniper dourada. Uma sniper. Não, não. Eu quero essa aqui. É, essa outra sniper ali que dá muito tiro, eu também não gostava. E um lança-granada aqui, mano. Ah, lança-granada é boa. Agora sim eu vou quitar. Nossa, agora eu tô com material. Agora sim. E na época também não tinha... Ah, não. E eu fiquei bugado. Sabe de sacanagem. Fiquei bugado na pele. Sabe de sacanagem. Nossa, que bom que ninguém me matou. Só tem três, mano. Meu Deus, só tem três. Agora que eu vi. Só tem três vivo. Nessa época não tinha limite de munição de bazuca e lançar granada. Era muito apelão. Não, mas agora eu quero ganhar. Chegar no top 3 e não vencer é sacanagem. Vou ir pro safe de uma vez. Construir uma basezinha aqui no safe. Nossa, eu dei muita sorte, né? Peguei dois caras totalmente noob de cima ali. Vai dar ruim, hein? E consegui bastante material. Se não... De metal, né? Porque eu estou ou nanometal. Estou ou nanomateriais agora, mano. Antes que eu não tinha nada, matei os dois miliantes ali e agora trocou um monte de material. Eu realmente não tinha percebido que o cara matou outro. Isso aí, mano. O safe está aqui na nossa frente. Então os caras não tem que vir pro safe. Eu não percebi mesmo. E tem vantagem aqui no espaço. Nossa. Só tem aquele cara vivo. E eu estou achando que tem outro ainda. Acho que é morto. O cara tirou. Ih, o cara desceu na escala. Aqui eu vi. O cara está na vantagem. Nosso cara vai ter que sair. Ih, o cara vai atacar outro lá ao vivo. Meu Deus. Não, eu não percebi mesmo que só tem aquele cara vivo. Quase. Não, não foi quase não. Foi longe. Vou fazer a basinha aqui no safe já. Enquanto os caras estão ocupados. Meu Deus. Não, aí foi burrice. A basinha de metal. Menos 30QI, né? Eu não me liguei que só tem um cara vivo. Além de mim. Não, mano. Só tem. Não, fodeu, fodeu. Nossa, eu não tomei esse tiro, né? Fodeu e o cara agora que eu vi. Nossa, o cara acha que eu estou na base ainda. O cara está meia burro. Nossa, mano. X1. Eu nem vi, mano, que o outro cara tinha morrido. Ah, eu entrei em choque. Entrei em choque. Entendi minha vida, mano. Estou lascado. Vou fazer umas barreiras aqui. Mano, eu vou fazer uma... Nossa, eu entrei em choque. ...barreira fake zona aqui, mano. Vou ficar aqui. Acho que o cara vai pensar que eu estou do lado. O cara vai pensar que eu estou do lado. Eu estou no safe. O cara vai ter que vir. Mano do céu. X2 aqui. X1, na verdade. Vou usar meu kit logo. Ah, eu não tinha escudo. Já estava... Estava ferrado. O cara está ali, né? Eu acho que ele está ali naquela base. Tomara que ele pense que eu estou aqui atrás, mano, desse metal. Vou até fazer uma escadinha aqui. Ih, ele está construindo ali. O cara está vindo. O cara joga bem, parece. Contrair certinho. Eita, o cara tirou. Da cara, da cara. Ah, eu errei. Como assim? Errei. Agora eu parti para cima. Parecia que tinha acertado. Parti para cima. Oh, acertei. Acertei um tiro e lança a granada. Nossa, lança a granada. Muita pela, né, mano? Nossa, vamos para cima. Vamos com tudo, mano. Cadê tu, humilhante? Não. Nossa, eu era... Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu estou muito desesperado. Cadê o cara, mano? Eu entrei em choque, entrei em choque. Morreu. Não. O cara fez uma parede. Que mentira. Ah, mano, o cara está me dibrando. Ah, esconde-esconde isso aqui? O cara está se escondendo, mano. Ah, por isso do título, esconde-esconde. O cara deve estar muito morto. O cara deve estar com muito pouco HP. É, ele está com menos de 100, porque eu acertei um tiro de... Eu não sei a granada, né? O cara deu uma parede aqui do lado. Mas acho que eu nem tinha me ligado. O safe está fechando. Estou quebrando a parede com o tiro de 12, né? Menos 20 Ki. Cadê o cara, mano? O cara fez um labirinto aqui. O cara esconde-esconde, mano. Meu Deus. Aê, mano. Meu Deus, cara. Eu pinei demais, mano. Eu errei quantos tiros no cara. Muitos. Meu Deus do céu, galera. Conseguimos aqui uma vitória. Nossa, que... Eu errei muito tiro agora no final. Cai muito, né? Não, todo mundo percebeu isso, né? Eu errei muito tiro nesse cara. Meu Deus. Esse cara ficou fazendo... Eu fiz 5 kills. Ele deu uma hora que eu atirei nele, mano. O cara fez a parede muito na hora, mano. Eu me explicando. Eu me explicando dos 30 tiros que eu errei. Então é isso, manos. Essa foi a minha primeira vitória que eu postei no canal. Eu realmente jogava muito mal na época. Só que, claro, né? Todo mundo era meio noob lá na primeira temporada. E eu tive muita sorte nessa vitória. Porque esse último cara jogava melhor que eu, né? Ele construiu é melhor. Só que eu acertei um tiro de lança-granada totalmente cagado. Então o cara perdeu 100 de vida ali no lança-granada. E no final, tipo, eu caí atrás do cara. Errei 10 tiros ainda. E consegui matar ele, né? A gente tem aquela sorte de vez em quando. Eu tive muita sorte nessa partida. Consegui uma vitória. 5 kills. Até que tá de boa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Porque não custa nada. Me ajuda muito. É um vídeo um pouco diferente. Reagindo aqui, então, a primeira vitória que eu trouxe no canal há mais de 3 anos atrás. Realmente, no tempo, passa muito rápido. Ah, e um detalhe interessante. O meu nick era vagabinho. Nem era o nick que eu tenho hoje em dia. Então eu troquei, né? O meu nick antigo era vagabinho. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau, tchau, tchau.